o que que nós temos aqui uma fat bob que ano é fi esse é mal acabado que fica esculhambando aí nas lives ó rodolfo coelho que vai viajar comigo aí para campinas vai ser desarmador de bomba também é o que sacrilégio se louco vai fazer ele vai colocar um seca sovaco nessa moto pelo amor e aí ele colocou que eu fazer propaganda de graça aqui ó banco erê para galera isso aqui é show de bola mas a lombar agradece e ele vai viajar com essa monstra aí lá para campinas ok aqui ó ok aqui ó milton do grau ele que fez aqui ó aí ó olha que coisa linda trouxe hoje para o milton para ele dar o grau e fica aqui em magyver aqui magyver milton fica aqui então dá seu celular aí 9108 920 repete por favor é isso aí meu tão aí a melhor lavagem de salvador preço bom e o melhor serviço aí ó tá zerada ficou parado um tempão deu grau e ficou nova tá linda e olha que coisa linda é isso aí e se embora rodolfo o pessoal e hoje o assunto é para acordar vocês vamos nessa agora por aqui ó o próprio seguinte pessoal lancei recentemente um vídeo falando da de um problema da nh 190 da dafra e eu vi muitos comentários lá no vídeo da galera esculhambando a moto porque da dafra porque é tem gente que não sabe nem que a moto é taiwanesa a s a a nh 190 da sim que é uma marca taiwanesa aí os caras falam que é moto chinesa e aí fica esculhambando só porque da afra ou porque eles acham que é uma moto chinesa e e é um preconceito muito grande misturado com uma ignorância absurda de pessoas que acham só pelo fato da que é uma moto ser uma moto asiática é uma moto ruim ou que os chineses ou asiáticos ainda produzem veículos ruins claro que existem marcas ruins existem produtos ruins mas não é o caso da sim não é o caso da nh 190 não é pra colocar a moto numa panela e e dizer que a moto não presta outros qualificar moto por um problema que existe e que dá para ser corrigido e esse vídeo aqui o intuito desse vídeo é mostrar para vocês que dá para a gente achar erro de projeto e defeito lá irmão dá para achar erro de projeto e defeito em todo tipo de motocicleta em todo tipo de marca não existe marca que se safa de problemas de projeto ou erros de projeto ou problemas com fornecedores ou na qualidade dos materiais empregados nas suas motocicletas e é exatamente isso que eu quero falar com vocês acordem parem de ficar defendendo a marca como se a marca pagasse o boleto de vocês parem de defender marcas as marcas elas estão aqui para que você gaste o seu rico dinheiro com seus produtos vocês não ganham nenhum benefício a não ser gastar dinheiro e usar o veículo que é um bem de consumo e não patrimônio tá não é investimento é até um patrão é um patrimônio eu quis dizer que não é investimento é um patrimônio mas é um bem de consumo é para você usar não é um investimento até porque moto é um passivo você gasta e o benefício é que você vai ter um veículo o problema hoje das montadoras é que o lucro que é óbvio que elas querem mas só que elas querem um lucro tão exorbitante que elas esquecem de colocar qualidade no produto eu vou dar um exemplo eu acho que esse vídeo vem bem acalhar eu pilotando essa moto aqui que é uma cb 450 1985 e ela é 95% original que não tem de original é a tampa do tanque os retrovisores que eu guardei os retrovisores que eu guardei os originais e essas manoplas e pode ter a suspensão traseira que eu troquei também mas de resto ela é toda original e se você a pena que vocês não se vocês voltarem no início do vídeo vocês vão ver o cromo dessa moto o cromo é original as motos Honda dos anos 80 eram incrivelmente bem acabadas o cromo utilizado está aí até hoje em diversas motos inclusive nessa aqui que tem 35 anos então as motos antigamente realmente quando o povo os mais velhos falam moto não se faz mais moto como antigamente isso é verdade a obsolescência programada das motos era bem diferente de hoje antigamente as motos duravam o material empregado nas motos era mais durável claro que a gente não pode falar de tudo por exemplo a pintura de antigamente não era tão boa quanto a pintura dos materiais empregados numa pintura de hoje que você tem diversas proteções inclusive antioxidante enfim mas quando a gente fala de material aço ou cromo as motos antigas são imbatíveis ou na resistência dos materiais elas são imbatíveis essa moto aqui é impecável quando se fala em qualidade de material e aí quando eu lancei o vídeo da NH190 eu citei um problema que está ocorrendo com essa moto que algumas partes da pedaleira né do suporte da pedaleira estão quebrando simplesmente quando a moto tomba e aí muita gente criticando fazendo crítica que eu não digo que é crítica infundada mas tem muito tipo de comentário que é ignorante sabe a moto chinês a dafra não presta gente a dafra ela vende a moto de uma fabricante que assim que é excelente que vende motos excelentes então vamos parar de ficar defendendo marca sendo fanboy ou mesmo que você não se ache fanboy mas quando você faz um comentário desse é no mínimo imbecil porque quando a gente fala eu vi muita gente falando é infelizmente não tem como a gente deixar de ser binário porque o moto mesmo é Honda ou Yamaha aqui no Brasil e aí olha a cagada que vocês falam a Lander, a Teneré elas tem um problema no cubo da roda traseira que dá muito problema são motos que eu recomendo bastante mas é um problema que acontece outra coisa que acontecia com as Tenerés antigas era o quadro partir aí tinha que se colocar um reforço de quadro isso eu estou citando alguns problemas que existiam alguns foram corrigidos mas a questão do cubo da roda traseira ainda permanece dependendo do uso não aguenta dependendo do uso aí vamos falar de XRE que é o clássico trinca a trinca ferro então quando a gente fala dessas motos que são tão vendidas todas elas tem problema eu estou citando alguns problemas mas quando a gente fala de qualquer motocicleta seja Honda, Yamaha, Suzuki todas as motos tem um apêndice ou dois ou mais então parem parem de de glorificar uma marca ou achar que a marca as binárias elas não tem problemas e que só marca as asiáticas e as binárias também são asiáticas não tem problema as asiáticas binárias que estão aqui no Brasil elas tem uma qualidade as japonesas tem uma qualidade realmente superior a uma moto taiwanesa a uma moto chinesa isso é verdade só que é o seguinte galera as japonesas também as motos japonesas também tem muitos problemas o que a gente tem que prestar atenção é na qualidade do produto é na qualidade do modelo e não simplesmente vangloriar uma marca que também comete erro comete erro de projeto comete erro de de um modelo ou tem um fornecedor problemático eu vou citar por exemplo as BMW que é uma marca que eu acho e repito uma marca que respeita muito cliente eu tenho falado isso constantemente porque realmente é o que eu acredito eu não tenho nenhum vínculo com a BMW BMW não me patrocina e nem tenho interesse em ser patrocinado no momento mas eu quero deixar claro que é uma marca que respeita os seus clientes mas as motos da BMW tem apresentado problemas sérios no acelerador eletrônico todas as Big Trail todas das 750 as 800 antigas até 2018 as 1250 atuais 850 750 1250 as 800 que já saíram de linha que tem acelerador eletrônico todas essas estão apresentando problemas no acelerador eletrônico e provavelmente isso é um problema no fornecedor a BMW tem trocado em garantia e até mesmo de algumas motos que não tem mais garantia isso é respeito ao cliente mas existe um problema então não existe marca perfeita não existe moto perfeita e não vocês não podem ser cegos e idolatrar uma marca esse é o problema aqui do nosso país claro que nos outros países também isso ocorre o fanboysismo ele ocorre em todo lugar mas aqui deveria ser em menor escala porque aqui a gente ganha pouco as motos são caras principalmente porque a gente ganha pouco o poder de consumo do brasileiro é uma porcaria deixa eu ver aqui Rodolfo ele parou o poder de consumo do brasileiro é uma porcaria e acaba tornando as motocicletas inviáveis pra gente alguns modelos são inviáveis aí quando a gente fala de Harley Davidson as Harley agora estão se tornando cada vez mais inviáveis pro mercado alguns modelos de Harley tem problemas crônicos e alguns tem problemas bobos de ordem de qualidade mesmo do produto problema de fornecedor que fabricou um lote defeituoso isso eu já vi em diversos modelos de Harley retificador que dá problema enfim nenhuma marca se safa eu gostaria que vocês com esse vídeo aqui vocês tivessem um pouco mais de de critério tá e de atenção e quando alguém criticar uma marca como assim ou como a TVS ou até mesmo uma marca que a gente torce o nariz como a Royal Enfield ou qualquer outra vamos pensar que todas as marcas cometem erros o problema é que algumas insistem algumas insistem em manter o problema o erro e não corrigir como a Honda fez por muitos anos aí com a XRE300 como a Royal tem feito aí com a Himalayan mas enfim cabe a gente como consumidor ter senso crítico contestar valeu cabe a gente ter senso crítico e a gente criticar todo mundo aqui tem voz pra poder criticar uma moto mas vamos fazer isso com critério tá bom pessoal e vamos acordar todas as marcas tem motos com problemas todas as marcas cometem erros seja de projeto seja no modelo de motocicleta seja com fornecedor enfim e o que eu peço é critério tá bom pessoal valeu e essa moto aqui cada vez mais me surpreende o que é o que não vale nada nessa moto aqui e que eu fiz questão de manter pra exatamente ter a sensação dos anos 80 de risco é esse freio que é uma porcaria lembrando que são dois discos sólidos na frente e galera dos anos 80 acelerava com essa moto aqui e não tinha freio não eu fiz questão de manter os discos sólidos quando eu falo discos sólidos é porque não é ventilado entendeu pessoal então o freio é bem borrachudo essa moto aqui chama atenção pra caramba e é pra andar desfilando mesmo é uma satisfação ter uma moto dessa ó quem quiser participar da rifa da CB400 acessa lá chico sepulveda.com.br não é essa moto aqui não é a 400 tá bom beijão pessoal não é isso não é isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.